Oi, irmã, tá ocupada? Tô, o que foi? O que você tá fazendo? Eu ganhei 3.900 só hoje? Ai, mentira, irmã, por quê? É público? Não, Dagny, eu tô pegando todo mundo que tá dando festa na quarentena e tô denunciando. Aí, além de denunciar, eu posto numa conta anônima pro povo poder cancelar. O que? É meu ganha-pão. A diferença é que o pão já tem. Ah, aquelas. Ai, irmã, que maldade. Maldade é contribuir pra quarentena continuar, Dagny, meia-se já. Esse povo tá agindo como se nada estivesse acontecendo. A testa tá certa. Quanto mais as pessoas saem, é menos gente na quarentena. E quanto menos gente na quarentena, mais tempo de quarentena. Eu admiro muito você por não ter dado aquela festa. Ai, irmã, jamais cê deu uma festa na quarentena. Não dava pra ser cancelada de novo. E ainda assim eu fui, né? Mas calma, você não daria pra não ser cancelada? Também. Eu ainda tenho as minhas dúvidas se você realmente não deu essa festa. Até só não confie em mim. Mas confiança é uma coisa que se conquista e eu tô bem esperançosa. Dargan, se eu descobri que você deu aquela festa, eu nunca mais olho na sua cara. E eu tô torcendo pra isso acontecer porque eu só preciso de uma desculpa. Coronavirus! Carra a boca. De novo, pra surpresa de vocês. Eu fui cancelada, só mais uma vez. E agora me mudei pra morar com minha irmã. Que provavelmente me quer morta. Mesmo que ela seja minha irmã. E se você pensou que isso para por aí. Em algum momento a mãe que a gente odeia vem morar aqui. Drama. Gritaria e confusão. Se eu fosse você, eu não perdia, não. Ah, 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 ah. I wanna love you, love you, if you're somewhere. You need to say. Ah, I wanna kiss you, I kiss you. Eu tô muito feliz porque é véspera do meu aniversário. Só que hoje é aniversário da Tessa. Apesar da gente ser gêmeas, nós nascemos com três minutos de diferença. Ela hoje e eu meia-noite. Quem? Oi, amiga. Ai, olha, parabéns. Não, amiga, hoje é só a Tessa e eu sou só amanhã. Amiga, mentira. Amiga, sim. Amiga, agora é sério, ó. Eu quero fazer uma festa surpresa pra ela hoje. Ai, amiga, que ódio. Eu queria muito estar aí com vocês. Não vou poder ir. Mas você, a distância? Amiga, sim, mas eu quero que todos participem, incluindo você. Mentira, a distância? Sim, amiga, já falei. Amiga, perfeita. Oi. Olha aqui. Eu quero fazer algo especial pra minha irmã, porque ultimamente ela tem me ajudado tanto e eu sinto que isso seria uma forma de eu distribuir. Retribuída, Agne. Forma de retribuir. A minha forma de distribuir. De retribuir. Eu queria que a gente pegasse um vídeo de várias pessoas que a gente conhece fazendo uma homenagem pra ela. Ai, que linda, amiga. Eu queria poder juntar várias fotos dela, as melhores, assim. Igual na minha festa de 15 anos. Amiga, eu amei. E ela vai lá também. Mas o que você pensou assim pra eu fazer? Amiga, tá pronta? Eu quero que você faça o bolo. Amei. Amiga. Eu designuei a Kim pra fazer o bolo da festa surpresa à distância da Tessa. E o bolo dela é tão bom que eu creio que esse é o momento certo. Amiga, a gente podia botar uma homenagem bonita no bolo. Igual aquele que você fez pra mim? Ai, eu pensei numa coisa bem pessoal, assim, mesmo, sabe? Ai, como seria? Tipo, dessa. Amiga, muito lindo. Muito lindo. Chocada. Ai, eu tô muito emocionada com a ideia da Kim, assim. A gente só tá planejando, mas a festa já tá perfeita. Amiga! Ei, Kim! Amiga! Amiga! E a gravidez? Como é que foi? Cadê o nenês? Filma ele aí. Filma ele aí pra eu ver. Ih, amiga, era mentira! A família do cara descobriu. Ele conhecesse tudo. Mentira! Amiga, você nem me contou. Gravidez falsa. Pra o aniversário da Tessa ficar ainda melhor, eu chamei a minha amiga Eriquinha, que é uma grande funkeira, pra ser um número musical. Amiga, você sabe que hoje é aniversário da Tessa, né? E assim, mesmo que esteja em isolamento, eu tô preparando uma festa surpresa pra ela. Amiga, sério, eu tô morrendo de saudade. Sim, o que você acha de ser, tipo, um número musical da festa? Ah, tudo, amiga! Já tomei. Vai ser o meu kamenek. A Eriquinha topou cantar na festa da Tessa e, além dela, eu tenho mais uma carta na manga. Rihanna! Oi, amiga! Que saudade, Riri! Como é que tá a sua marca de maquiagem? Ai, amiga, tá tudo lindo. Inclusive, eu tive pra ser remuneradora várias vezes e tu me ignorou, né? Ai, amiga, porque eu fiquei sem graça de dizer não logo de cara, assim, né? E foi melhor fingir que eu não vi. Eu e Rihanna nos conhecemos em barbados e viramos grandes amigas. Ela é até madrinha da minha filha. Rihanna, você sabe que hoje é aniversário da Tessa, né? Você tá pra fazer uma mini performance pra ela? Amiga, conta comigo. Ai, perfeita! A Tessa mal pode esperar pelo que a aguarda. Gente, hoje é aniversário da minha irmã Tessa. Eu vou fazer uma festa surpresa aqui pra ela. Então eu queria pedir ajuda de vocês pra vocês poderem botar uma hashtag no ar. A hashtag é Feliz Aniversário Tessa. Muita paz, saúde e felicidade. Posta pra gente fazer uma surpresa pra ela hoje à noite, hein? Hoje é aniversário da minha irmã Tessa. Eu vou fazer uma festa surpresa aqui pra ela. Então eu queria pedir ajuda de vocês pra vocês poderem botar uma hashtag no ar. A hashtag é Feliz Aniversário Tessa. Muita paz, saúde e felicidade. Posta pra gente fazer uma surpresa pra ela hoje à noite, hein? Minha irmã tá planejando uma festa surpresa pra mim e ela postou nos stories. E eu sigo ela. E agora eu saio da minha festa surpresa. Da Agni. Pô, da sua irmã. Chegou. Ai, que lindo. Foi a Kim que fez, né? Como é que você sabe? Ah, é porque tá escrito Tessa ao invés de Tessa. Ah, Kim sem querer escrever o nome da Tessa errado. Mas o que importa é que o bolo tá bonito e já tá quase na hora da festa surpresa. Olha aqui. Vocês sabem que sua irmã já sabe, né? Da surpresa. Mentira! Como é que ela descobriu? A minha mãe veio com a revelação chocante de que a Tessa já sabia da festa surpresa. Como que ela descobriu? Dagny. Você postou nos seus stories. Você falou que ia fazer a surpresa pra ela. Chocada. A minha filha é a única pessoa capaz de fazer uma festa surpresa e postar nos stories pro surpreendido ver. Tessa. 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 A sua irmã tá vindo com o bolo. Finge a surpresa. Finge a surpresa. Eu não consigo acreditar que ela postou nos stories achando que eu não ia ver. Ah, e não tem ninguém usando a hashtag. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos da vida Ah, que essa especialita. Mas parabéns Parabéns pra essa surpresa Nossa, Dagny, eu não esperava Parabéns Ai, irmã A Kim fez esse bolo aqui pra você Olha só como é que ficou lindo A Tessa ficou totalmente surpreendida Ela não esperava Irmã, todo mundo fez essa surpresa pra você A Kim me ajudou Minha mãe me ajudou E a gente tem uma última surpresa pra você Ah, é? Qual é? É um vídeo grandão Com todas as pessoas que você ama Eles fizeram uma homenagem pra você Vou botar Ai, meu Deus Tchau 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 Amiga Amiga Que saudade Que saudade que eu tô de você Feliz aniversário E como a gente tá com a antena E eu não posso te ver, né Eu resolvi fazer uma música Pra esse dia tão especial Olha só Tessa Raios de luzes É isso aí Beijo Tessa Parabéns, amiga Te desejo muita alegria e sucesso Oi, tessa, amiga Que saudades Muita saudade Amiga, andar de lancha com vocês Pra um champanhe, né Testejar muito Coisa de gente chicla, né Chiclas que chicla Amiga, a gente veio aqui te dar os parabéns Pelo seu aniversário E te avisar que assim que passar essa pandemia A gente vai se aglomerar Porque com a gente não é foda-se a vida A gente se preocupa, tá Beijo, amiga Mas ó Um beijo a muitas felicidades Beijos Muita saúde E beijo pra Dagny também, né Que tá aí de tabela Oi, tessa Sua linda Eu tô passando aqui pra te desejar parabéns Olha Eu queria ter 1% da sua sensatez Eu te admiro muito Como mulher Muito obrigada por servir de inspiração todos os dias Parabéns Muita saúde Muitas realizações de sua vida Para Maravilhosa Um beijo Tessa Muitas realizações de sua vida 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 pra mim. Ela nem me conhece. Vai aí, tira uma foto com o bolo. Ai, que linda! Mas valeu a pena, e-e? Com quem será? Ai, não, sério, chega, já chega. Já entendi, já.